Imprensa europeia crava Davi Luiz no Flamengo Zagueiro treina pura parte física e aguardo Mengão Renato Gaúcho pode continuar fazendo história No jogo de hoje contra o Inter daqui a pouco 18h15 no Maracanã Thiago Mendes estreia pelo Lyon na temporada Erra tudo, recebe a pior nota e torcida pede sua saída Essas e outras a partir de agora no seu canal Rá Flamengo, cola, 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 cola esse dedo no like Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho Para receber todos os nossos vídeos Rá Flamengo 81, nossas redes Assiste até o final, não pule-se que é uma parte Tem muita informação porque hoje é dia de Mengão Hoje tem gol do Gabigol Feliz dia dos pais para todos os inscritos aqui do canal Para você Rubro Negro, você que é papai, você que é filho Parabéns aí, feliz dia dos pais Você que é filho e que não tem o seu papai Assim como eu, eu não tenho o meu pai desde 2014 Mas tenho certeza que ele está olhando por mim E os nossos pais estão olhando por nós Eu não tenho a menor dúvida Feliz dia dos pais Rubro Negros Olha aqui, vamos trazer todas as informações do Flamengo Porque ontem nós tivemos um excelente resultado O Fortaleza, vira-vira, venceu o Palmeiras lá no Allianz Parque Por 3x2, linda jogada do Pikachu no último gol Aí eu vou te falar, nem com o Varmeiras eles conseguem Era para ser duas derrotas seguidas Porque aquele VAR lá no jogo contra o São Paulo Não sei não, mas não deu para o Palmeiras O Fortaleza venceu por 3x2 Excelente campanha, vem fazendo aí o Fortaleza com o técnico Voivoda E realmente para o torcedor ter uma ideia E é sempre importante lembrar O Fortaleza jogou fora de casa contra o Flamengo Contra o Palmeiras e contra o Atlético Mineiro Adivinha quem venceu o Fortaleza? Só o Flamengo O Fortaleza venceu o Palmeiras fora de casa O Atlético Mineiro fora de casa E está fazendo aí uma boa campanha E o Palmeiras ficou lá, né? Nos últimos dois jogos, um empate e uma derrota E o Mengão com três jogos a menos agora para o Palmeiras Porque tem o jogo de hoje contra o Internacional Vamos falar desse jogo Porque o Flamengo pode chegar a nove vitórias seguidas Na sequência da temporada 2021 O recorde até agora alcançado era de 2019 Com sete vitórias seguidas O Flamengo já passou esse recorde aí da temporada de 2019 Quando era o Jorge Jesus O Flamengo venceu 2x1 a Chape 1x0 com a estreia do Renato Defensa e Justiça na Argentina 5x1 no Bahia 4x1 no Defensa e Justiça, jogo da volta 5x1 no São Paulo 6x0 no ABC 3x1 no Corinthians 1x0 no ABC E hoje tem Flamengo e Inter E o Renato Gaúcho pode chegar aí A sua oitava vitória seguida É realmente, seria aí O maior início de um treinador Com a camisa do Flamengo De todos os tempos do clube Então gente, vamos torcer aí pra uma vitória Meio a zero é goleada E vamos com tudo pra cima do Internacional Daqui a pouco 18 e 15 A bola rola no Maracanã O Maracanã com o mosaico do Dia dos Pais Com o mosaico para o Isaquias Queiroz Nosso medalhista olímpico do Flamengo A Rebeca Andrade também A rainha da ginástica E, ó, tem uma surpresa Que você vai se amarrar No Maracanã já estarei por lá Duas horas antes fazendo a nossa live A gente mostra tudinho pro torcedor Nas nossas redes Com a rivalidade em alta O Flamengo não perde para o Internacional A cinco jogos Três vitórias e dois empates E a última vitória Todo mundo lembra Na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro 2020 O Flamengo venceu por 2x1 Naquele jogo histórico Que o torcedor pagou Um milhão de reais do bolso Para ter Rodinei em campo E o Rodinei foi expulso A lista dos relacionados Você confere na tela Os titulares retornam Depois de uma semana de trabalho Lembrando que contra o ABC Não foi nenhum titular Por conta do placar elástico Do primeiro jogo 6x0 O Flamengo saiu aí No agregado 7x0 Contra o ABC E os titulares ficaram aqui No Rio de Janeiro No CT Jorge Lá no Indrobu Trabalhando com o técnico Renato Gaúcho Foi a primeira semana Livre De 100 jogos Aí do técnico Renato Gaúcho Para trabalhar A equipe Com essa lista dos relacionados Dá para a gente fazer aqui Uma provável equipe Diego Alves No gol Na lateral direita A Isla Dupla de zaga Deve ser formada Por Léo Pereira E Gustavo Henrique Já que o Rodrigo Caio Ainda não retorna Está lá com problemas físicos E na lateral esquerda Felipe Luiz O meio campo Com o Ilharão Diego Ribas Everton Ribeiro Arrascaeta E na frente Bruno Henrique Que hoje tem gol Do Gabigol Hoje tem gol Do Gabriel Barbosa Vamos falar aqui De mercado da bola Eu sei que é chato Não é uma novela Essa questão aí Do Thiago Mendes Mas o Flamengo Ainda tem uma ponta De esperança Os dirigentes Continuam na Europa Já tentando acionar Um plano B Um plano C Mas a real É que o Thiago Mendes Quer vazar Do Lyon E jogar com a camisa Do Flamengo Tudo porque o Lyon Ontem estreou Na temporada No campeonato francês Contra o Brecht E ficou no empate Em 1x1 Até aí tudo bem Normal estrear com empate Mas Thiago Mendes Que foi titular No lugar do Jean Lucas Que foi vendido Ao Mônaco E o técnico Colocou o Thiago Mendes Para substituir O Jean Lucas Rapaz Pegou muito mal A estreia do Thiago Mendes No lance Em que ele estava com a bola Ele perdeu a bola Para o adversário O adversário Levou dentro do gol E fez aí 1x0 O Brecht Abriu o placar O Lyon Ficou no zero No primeiro tempo O Thiago Mendes Errou tudo E aí no segundo tempo O técnico fez Algumas mudanças Tirou o Thiago Mendes Colocou o Lucas Paquetá Em seu lugar O Lyon Melhorou consideravelmente Chegou ao gol De empate Bom O jornal L'Equipe Analisou a partida E atribuiu notas A todo o elenco Comandado pelo Holandês Peter Boss Para o veículo O Thiago Mendes Jogou de ponta cabeça E foi eleito O pior em campo Recebendo nota 3 Depois de toda a repercussão Da partida A estreia do Lyon Na temporada A torcida do Lyon Pediu a cabeça Do Thiago Mendes Pediu a saída Do jogador Até porque é nítido Que ele está com a cabeça No Flamengo Ele quer jogar no Flamengo E vai tentar de tudo E essa é a esperança Do Mengão Para contar Com o Thiago Mendes Vamos falar de outra situação Aqui Você confere na tela O treinamento Do zagueiro Davi Luiz Tudo porque A imprensa Do Velho Continente Está cravando Conversas Entre Flamengo E o zagueiro A imagem Você acompanha Ele está apurando A forma física Treinando De forma particular Antes os dirigentes Do Flamengo Negavam Agora os mesmos Dizem que não Comentam o assunto A situação Pode ter mudado E desejo do zagueiro De atuar pelo Flamengo E voltar ao Brasil Está sendo levado Em consideração Porque o Davi Luiz Já fala isso Abertamente Para amigos Que está aguardando O clube de regatas Do Flamengo E antes o Flamengo Falava que não tinha Como pagar o salário Do Davi Luiz Não ia contratar Um zagueiro Velho Considerado velho Para o futebol Mas hoje Os dirigentes Se calam Diante dessa situação Dizem que não Comentam Essa situação Envolvendo o zagueiro Davi Luiz Enquanto ele está Na dele Treinando Apurando a parte física E aguardando Esse primeiro contato Que ainda não aconteceu Essa é a verdade Por mais que a imprensa Europeia crave Quase que um acerto Do Davi Luiz Que as conversas Estão avançadas Ainda não tem conversa Com a diretoria Do Flamengo Pode ter, Rafa? Pode, tudo pode acontecer Por enquanto Ainda não tem Mas o que a gente tem de certo O que a gente pode falar Isso aí Com toda a verdade É que o Davi Luiz Está aguardando O Flamengo Se o Flamengo Vai com tudo Se vai contratar Aí são outros 500 Inclusive ele aguarda Também outras oportunidades Ele não vai ficar eternamente Esperando aí O Flamengo Repito Os gigentes Do rubro negro Não comentam O caso E para você Torcedor Seria uma boa Uma possível Contratação Do Davi Luiz Deixa aqui Nos comentários Para a gente fazer aí Esse termômetro Eu volto Quando eu volto Já será direto Do Maracanã Hoje Dia dos Pais A bola rola 18h15 Para Flamengo Internacional De Porto Alegre 15ª rodada Do Campeonato Brasileiro Você chegou até aqui Cola o seu dedo no like Ajuda demais Os nossos vídeos Ajuda demais O nosso canal Aqui embaixo Repara se você está inscrito No canal Se não tiver Dá aquela moral É só clicar aqui No botão vermelho Inscreva-se Grande abraço Saudações Vamos com tudo Isso aqui é Flamengo Tchau